Olá, gente! Eu sou Rosa Carvalho, consultora Natura, e venho mostrar pra vocês a abertura de caixa do ciclo 16, o último pedido, porque aqui na minha região o ciclo 16 encerra hoje. Em primeiro lugar, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, compartilhasse esse vídeo e deixasse o seu like. Gente, como nessa vida nada se cria, tudo se copia, eu vi uma consultora falando da gente abrir esse saco por o lado, que vem envolvendo a caixa, que já dá pra colocar lixo, e assim eu fiz. Tô com um saquinho de lixo aqui, ajudando a natureza, reciclando. Vamos abrir a caixa. Vamos ver o que tem nessa caixa. É creme de pentear pra cabelos cacheados. Um, dois, quatro, de cliente. Três caixas de sabonete flor de lis, que estava na promoção. Comprei três ervas doce em creme, que estava na promoção. Não é pedido, é pra estoque, que eu vendo bem esse desodorante. Sempre que tem promoção, eu compro pra deixar. Comprei refil de frutas vermelhas, flor de lis, que estava na promoção, né? Isso é de cliente, não é meu. No caso, são três flor de lis. Três, três de algodão, três de algodão, dois frutas vermelhas e um ameixa e flor de cerejeira. Comprei também creme pra pentear, hidratação e vitalidade pra cabelos secos. Pedi quatro. Dois é de cliente. Como ela sempre, ela pede de dois. Aí, quando ela vem me avisar que acabou, já tem acabado. Aí, eu sempre, quando ela pede, eu compro dois e deixo dois na reserva pra ela. Aqui, é mais uma revistinha do ciclo 17. Acho que com essa já são sete revistas que vieram pra mim, do 17. Comprei também duas, quatro, cinco. Cinco caixas de sabonete nature. Também não é pedido. É pronta a entrega, porque eu vendo bem. Às vezes, a pessoa que vai pra um aniversário, uma lembrancinha. Aí, como hoje em dia tá difícil presentear, porque não tá fácil pra ninguém, aí eu sempre deixo e as mães compram. Tem três Natura Homem Essence, que também é pedido. E pelo Rede, gente, é um pedidinho bobo, muito pequenininho, que chegou pra mim. Essa caixinha aqui, que veio com quatro refil de Deocorporado. Duas caiaque Aventura e duas biografias femininas. Eu já pedi outro pela Rede hoje. Já tinha pedido um outro também pela Rede, que veio até mais coisa. Mas como os clientes estavam com pressa, estavam demorando a entregar, na realidade, foi pedidos que foram feitos na revista e esgotaram. Aí, no Rede, tinha. Aí, eu completei, pedi e já entreguei. Então, é isso, esse é o último pedido. Do 16, não coloco mais. Agora, só do 17. Então, que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todo consultor, né? Que todos nós tenhamos vendas abençoadas. Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Amém.